O rio Bom Jardim divide com Piracanã a posição de maior afluente do rio Tapajós dentro da zona urbana de Itaituba. O curso d'água nasce próximo ao Igarapé Passatubo, recebe algumas pequenas influências e segue seu leito, passando por uma extensão de mais de 7 quilômetros. Nas áreas que ainda não estão povoadas, o Bom Jardim ainda consegue resistir, manter o que sobrou da sua forma original, mas logo começam as agressões. Nas margens do rio, a presença humana é cada vez maior. A urbanização avança e vai deixando suas marcas. Esse fenômeno fatalmente traz uma série de impactos, principalmente em se falando de poluição. E o painel paisagístico do Bom Jardim vai sendo modificado. Por dentro e por fora da água, a presença do lixo urbano causa um contraste desagradável. E a área, que deveria ser de preservação ambiental, acaba sendo invadida sistematicamente pelo lixo. Na verdade, esta é a realidade natural do rio Bom Jardim. Quando o verão é mais rigoroso, o nível da água é esse mesmo. E o grande Bom Jardim acaba se transformando em um riacho. Só quem conhece é que pode imaginar que exatamente neste ponto onde eu estou, a água do Bom Jardim pode chegar a uma profundidade de mais de 6 metros. Mas o Bom Jardim nem sempre foi só beleza natural. No passado, este rio já representou uma das principais fontes de renda e alimento para muitas famílias. Hoje, devido ao avanço da urbanização e a acelerada poluição, isso já não acontece mais. No passado, o Bom Jardim já foi realmente um rio procurado por pescadores, devido a muito peixe, aquela coisa toda. Só que hoje, o igarapé do Bom Jardim não é mais assediado assim, devido à poluição. Ele já se tornou um rio da zona urbana. O rio Bom Jardim já está cercado por residências, inclusive conjunto. Inclusive, lá nas cabeceiras dele já tem até um cemitério, em tempos antigos não tinha. Então, hoje em dia, já não se consome o peixe do igarapé do Bom Jardim, devido a essa situação. A área de proteção ambiental Bom Jardim foi instituída pela Lei Municipal nº 1651, de 1999, mas apenas foi criada. Não há estrutura funcional ou sequer uma fiscalização periódica. Aqui é passagem obrigatória da Estrada do Bis, onde, além do quartel do Exército, existem diversas empresas. A ponte de madeira que cruzava o rio foi destruída, dando lugar ao aterro. Mais acima, o desvio reforçou o represamento. O nível da água ficou irregular e agora as lideranças da área defendem que os dois aterros sejam retirados e uma nova ponte seja construída, para que o Bom Jardim volte a ter uma forma que chegue, pelo menos, perto do que já foi. Ali, a montante, o rio Bom Jardim está represado, vocês podem ver. Então, isso aqui é juzante, entre a boeira e o rio Tapajós é seco, mas isso é o natural. Já houve duas pontes aqui, como vocês sabem, você é morador de Itaituba, aqui já houve duas pontes de madeira que não suportou a natureza e foi desativada para evitar problemas. E agora temos essa boeira aí que está, ela impede a água, o fluxo natural da água e as espécies, né? As espécies estão represadas para lá, os peixes e tudo mais. Nas margens do Bom Jardim existem vários atrativos que poucas pessoas conhecem. Aqui, por exemplo, eu estou na entrada de uma gruta, uma caverna que aparenta ser de calcário. Muitas pessoas contam muitas histórias sobre esta gruta. Algumas dizem que ela tem mais de 400 metros de extensão e várias galerias. Na verdade, nenhuma dessas histórias foi comprovada até agora. Mas fato é que aqui nós temos mais uma adicional à oferta turística na APA Bom Jardim. Lendas e histórias identificam a pequena caverna, que está localizada em um ponto central do curso do rio, até chegar ao Tapajós. Alguns metros abaixo, um outro tipo de agressão. Vários tipos de sucatas e velhas balsas de ferro estão ancoradas ou abandonadas, aumentando a poluição. Alguns proprietários desse material já foram, inclusive, notificados e multados. Mas a poluição permaneceu no mesmo lugar. Agora, o rio agoniza. E não há um só posicionamento que possa, pelo menos, dar uma ideia de que serão tomadas providências. E não há um só posicionamento que possa, pelo menos, dar uma ideia de que serão tomadas.